Os vídeos teriam sido feitos por vizinhos da chácara onde a onça foi vista na semana passada. Num deles, ela aparece mais longe e rapidinho se esconde no meio do mato. No outro, ela está mais perto dos moradores, que ficam admirados. Douglas e Michelle não sabem onde os vídeos foram feitos. Foram eles que registraram as primeiras imagens da onça. E um detalhe chamou a atenção. Os olhos brilhantes do bicho são os mesmos que eles registraram nesse outro vídeo. Não consigo esquecer. Essa noite eu pensei assim, vou deixar o Teca dormir na área de fora. Eu ficava lembrando e se ela for lá, igual eu vi um vídeo de uma pegando um labrador, e for lá e pegar ele, eu falei, não, a porta foi para dentro, meu filho, entra também, vamos. Não tem coragem. Os funcionários do Ibama estiveram aqui na chácara na última segunda-feira e trouxeram uma câmera que deve registrar os passos dessa onça por aqui. Essa câmera foi colocada num primeiro momento lá em cima na chácara, pertinho de onde ficam as casas do caseiro e do dono da chácara também. Agora, dois dias depois, eles voltaram aqui e colocaram a câmera, que fica dentro de uma caixinha bem protegida, aqui nessa cerca, que é uma cerca elétrica. Isso porque os moradores aqui da chácara acreditam que durante o dia a onça se esconde nesse matagal e quando o sol começa a cair, vai ficando à noite, ela sai daqui e segue lá para cima. Como a alambrada aqui é alta, nós já vimos que ela tentou pular por aqui. Chega na metade da chácara, está sem o choque. Então, no caso, ela deve estar dormindo na mata à noite, ou de dia, e sobe à noite e pula lá onde não tem o choque. Na chácara, existem quase 200 animais, entre galinhas, patos e gansos. Por isso, até agora, eles não sabem dizer se está faltando algum. Michele diz que durante a madrugada, escutou um barulho bem alto. Ela acredita que era a onça. Os cachorros estavam muito, latindo muito, os bichinhos aqui de baixo também estavam muito estressados, porque até então galinha dorme cedo e ficaram fazendo muito barulho a noite toda, e ela fez barulho essa noite. Tanto que até minha filha de 14 anos, essa noite, chegou a escutar. Os funcionários do Ibama encontraram mais pegadas pela chácara. Algumas no meio do mato, onde nossa equipe não pode chegar. O Ibama também já chegou a relatar que pode sim ter filhote e ela está com os filhotes dela. Ele mesmo, eles mesmo já relatou isso. O que leva a crer que seria, então, uma fêmea? Sim, seria uma fêmea. E que ela está de olho nos meus cachorros, por cima, por sinal.